Sejam todos bem-vindos, todos juntos festejar bem-vindos, Vossa Senhora da Penha, vem conosco se alegrar, paz e paz. Eu sou a Stephanie. Eu sou o Tiago. Nós somos de Goiânia. E Tô na Penha, Tô feliz. Eu sou o Júnior de Vitória e Espírito Santo. Tô na Penha, Tô feliz. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Georgiane, sou de Vitória e Espírito Santo. Tô na Penha, Tô feliz. Terezinha Galvão, de Guarapari, Espírito Santo. Vim à Penha e tô me sentindo muito feliz. Viemos aqui no altar agradecer a Nossa Senhora. Tô na Penha, Tô feliz. Meu nome é Vera Serute Simões. Estou na Penha, estou feliz. Vim aqui pra agradecer a Nossa Senhora. Meu nome é Lívia, sou de Cariacica. Meu nome é José Antônio, sou de Cariacica. Meu nome é Rosilene, sou de Cariacica. Meu nome é Bruna, sou de Cariacica. Marlene, de Cariacica. Tô na Penha, Tô feliz. Juliana Serra. Lourdes, Itapuã. Rose Laranjeiras. Isabelle Serra. Tô na Penha, Tô feliz. Aloísio, Vila Velha. Eu sou a Aline de Vila Velha e essa é a Alice. Ui, essa é a Alice de Vila Velha. Vanderlei, Leopoldina, Minas Gerais. Alessandro Leopoldina, Minas Gerais. Tô na Penha, Tô feliz. Vanderlei, Cariacica. Flávia, Cariacica. Camila, Venda Nova do Imigrante. Cassiano, Venda Nova do Imigrante. Tô na Penha, Tô feliz. Vanessa, Vila Velha. Tô na Penha, Tô feliz. Luciano, Vitória. Anitta, Vitória. Laura, Tô na Penha, Tô feliz. José Heraldo, Afonso Cláudio, Espírito Santo. Mônica, Afonso Cláudio, Espírito Santo. E Luísa, também de Afonso Cláudio. Estamos na Penha, estamos felizes. Estou na Penha, estou feliz. Olá, eu sou o Rodrigo, eu sou do Rio de Janeiro. Aline Itapemirim. Tô na Penha, Tô feliz. Tô na Penha, Tô feliz. Nossa Senhora da Penha. Mãe, Padroeira e Amor. Nossa Senhora da Penha.